Olá, queridos alunos e professores, estamos começando mais um programa Gabaritando no Enem. E hoje com a ilustre presença da professora Angela de Paula da disciplina de Sociologia. Tudo bom, professora? Olá, tudo bem, professor? Tudo ótimo. Antes da gente começar, professora, gostaria de lembrar aos nossos alunos que as questões que serão comentadas aqui são questões do nosso simulado do Gabaritando no Enem. Essas questões foram retiradas de provas do próprio Enem de anos anteriores e que estão disponíveis no portal Dia de Educação da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Podemos começar, professora? Claro. Gostaria então que você começasse nos dizendo qual foi ou quais foram as maiores dificuldades dessa prova de Sociologia do simulado. Bom, na verdade, Rodrigo, assim, em 2011 foi a primeira vez que encontramos a disciplina de Sociologia, a prova da disciplina de Sociologia no Enem, né? Então, assim, as dificuldades maiores dos alunos é interpretar essas questões, porque são questões bastante longas que requerem uma leitura aprofundada, que requerem uma interpretação, né? Então, assim, foram dificuldades que nós percebemos que nos anos anteriores, como havia, não tinha especificamente a disciplina de Sociologia, era dentro, as questões estavam junto com uma matriz que nós chamávamos de a matriz de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, né? Então, havia essa, existe essa relação muito grande entre história, geografia, filosofia. Então, os alunos ainda tinham, e a gente percebe na última prova do Enem também, essa dificuldade dos alunos, né? Muito bem, professora. Então, para começar, nossa primeira questão vem com uma fotografia, professora, que a gente pode identificar aí como sendo uma fotografia de um modelo produtivo de organização Fabril, como até diz no próprio enunciado. A pergunta é, em que se baseava esse modelo? Isso, aqui nós podemos perceber, a questão, ela fala sobre a sociedade do trabalho, né? O que nós observamos na imagem? É um modelo produtivo, taylorista, fordista, né? Que ele caracteriza pela produção em massa, certo? Então, aqui, o que a gente percebe? Então, ele é um modelo produtivo, baseado numa produção por etapas, e é onde o trabalhador, ele não tem o conhecimento do todo, da produção, né? Desse processo, do processo produtivo como um todo. Então, o que o aluno vai ter que perceber aqui? Então, do enunciado, da parte do enunciado da questão, qual seria a alternativa correta? Então, aqui nós podemos perceber que, pelo fato dele não ter o conhecimento do processo, do todo o processo de produção, qual seria a resposta correta? A resposta C, que seria a exploração do trabalho repetitivo, né? As outras alternativas apresentam algum absurdo, alguma... É, na verdade, aqui, por exemplo, a utilização ou incentivo à criatividade dos funcionários, aqui, né? Não exige aqui questão de criatividade, especificamente, né? Porque é um trabalho repetitivo, então... Muito bem, professora. Questão C... Opa, perdão, alternativa C? Então, alternativa correta. Alternativa C. E pra nossa segunda questão, temos um texto do Freire, intitulado Obesidade não pode ser pré-requisito. Acredito que o próprio título já traz aí pra um aluno a sugestão do que pode vir a ser o conteúdo desse texto. E aí, esse texto vem abordado de uma forma muito interessante, não, professora? Qual a consequência desse discurso pra disciplinarização dos corpos que está apresentado no texto? Então, se você for fazer uma análise sociológica, né? A parte desse texto, nós percebemos, e é a ditadura da beleza, a ditadura da magreza, né? Então, aqui, segundo o texto proposto, a obesidade, ela é socialmente vista como um defeito, né? E que a questão da obesidade, ela é... A culpada, o culpado, ou culpada por essa obesidade, é pura e exclusivamente do indivíduo. Então, ela não é vista como uma questão social. E aqui, o texto, ele procura trazer isso, né? Pra que o aluno reflita e perceba, né? Ao mesmo tempo, tem essa percepção. Então, o que ele tenta mostrar aqui? A questão da culpabilização individual, associando a obesidade à fraqueza de caráter. Então, que a pessoa, ela come demais porque ela quer, porque ela é induzida a comer determinados tipos de alimento porque ela quer. Então, não tem uma vida saudável, ou uma alimentação saudável, não por questões, digamos assim, que a própria sociedade a induz, mas porque ela quer, é uma questão de caráter. Então, o texto, ele leva a fazer essa reflexão, uma questão sociológica mesmo. E aí, nesse contexto, qual seria a alternativa correta? A alternativa correta é a D, que fala sobre a questão da culpabilização individual, associando-se à obesidade, à fraqueza de caráter do indivíduo. Que é isso que o texto tenta mostrar ali, que seria a alternativa correta. Tá bom, professor. Então, para a nossa terceira questão, eu vou dizer assim, professor, que eu confesso que ao ler esse trecho dessa carta do Dom Marcos de Noronha, eu tive a impressão de que tratava-se de um texto bem atual, pelo conteúdo dessa carta. Só quando eu vi a data ali de 1751 é que eu me dei conta do conteúdo histórico dela. E aí, esse texto é contextualizado na separação da Capitania de Goiás, da de São Paulo, certo? Isso. É assim, então eu vou te perguntar, professora, em função de que se incentivava naquela época o aldeamento? Vejamos então, Rodrigo, essa questão é muito interessante, nós vermos a relação que ela tem com outras disciplinas da área de humanas. Isso é muito importante que o aluno se atenha. A questão da disciplina de história, por exemplo. Então, aqui, a política de aldeamento, que era organizada pela coroa portuguesa, ela visava integrar o índio a um projeto de colonização, porque havia aquele projeto de colonização. E o indígena, ele tinha que ser adequado a esse projeto de colonização também. Então, e além disso, a questão da conquista do território naquele momento, em nome da coroa portuguesa. Então, é importante que o aluno tenha conhecimento histórico, porque para responder às questões de sociologia, o aluno precisa saber contextualizar, ele precisa ter um conhecimento de história a priori. E, além disso, a inclusão dos nativos na questão do trabalho, do trabalho regular. Desse modo, então, eles precisariam legitimar a posse do território como súditos portugueses. Então, é bem importante. Aí, a questão correta dessa, aliás, a alternativa correta dessa questão, seria a necessidade de controle dos brancos sobre a população indígena, objetivando sua adaptação às exigências do trabalho regular. Ou seja, que os indígenas, eles se adequassem à questão do trabalho, assim como os brancos. Só para reforçar, é a alternativa? E. Alternativa E. Muito bem, professora. Então, vamos para a nossa penúltima questão. E uma questão que tem aí também um trecho literário. Dessa vez, de cartas sindicais do autor Falcão, de 1941. Esse documento oficial, como está ali no próprio enunciado, situa-se na época do Estado Novo, entre 1937 e 1945, correto? Isso. E é apresentada aí uma concepção de organização sindical que... Aí o autor pede que a gente complete quase a frase, né? Isso. Qual seria a alternativa correta, professora? A alternativa correta é a alternativa C, que orienta a busca do consenso entre trabalhadores e patrões. Então, veja que mais uma questão que tem relação com a disciplina de história, né? Que é lá relacionada ao período do Estado Novo. Então, o aluno, ele precisa ter conhecimento desse conteúdo histórico para ele poder fazer essa análise sociológica em relação aos movimentos sindicais. Porque, então, veja bem, é um conteúdo sobre movimentos sociais, mas, ao mesmo tempo, também relacionado àquele período histórico lá do Estado Novo. Sem conhecer o Estado Novo, ele quase não tem como responder. Exatamente. Mas também entra dentro da questão dos movimentos sociais, que é o movimento sindical. Tá certo. E as outras alternativas vêm com algum absurdo, alguma... Aqui, na verdade, é que elimina o conflito, os conflitos no ambiente das fábricas. Na verdade, é que não que isso vai eliminar os conflitos, né? Não elimina o conflito. O conflito, ele vai existir, independente de... Naquele momento ali, que deixa exposta que o Estado Novo, ele tem um certo controle no movimento sindical, não significa que... Significa, perdão, que vai eliminar os conflitos dentro das relações, né? Entre trabalhadores e patrões dentro da fábrica. Tá certo. Então, é um absurdo querer afirmar isso. Vamos, então, para a nossa quinta e última pergunta, professora. Uma questão aí que traz dois textos no seu enunciado. Um texto do Novais e Melo, de 1997. E o outro, um artigo do site Alimdanoticia.com. Ambos contratando de homofobia, certo? E aí o autor nos pergunta, a que estão associadas as condenações públicas, perseguições e assassinatos indicados no texto, quando se trata de homofobia? Então, veja, Rodrigo, a questão da homofobia é a rejeição e menosprezo à orientação sexual do sujeito, né? Então, aqui, a questão, ela trata sobre a intolerância, né? E a homofobia e como ela pode ser identificada em manifestações culturais em determinado período histórico no Brasil. Então, aqui, essa questão, a alternativa correta seria a um passado histórico, a letra D, que diz, a um passado histórico marcado pela demonização do corpo e por formas recorrentes de tabus e intolerância. Então, ainda, né, por mais que nós vejamos que hoje essa questão da homofobia, da intolerância em relação à orientação sexual dos sujeitos, né, sujeitos sociais, isso é uma questão histórica, cultural, né, que em algumas culturas ainda isso se faz muito presente. Infelizmente, até eu diria, né, Prof? Infelizmente, exatamente. Muito bem, então, para a gente poder encerrar, gostaria de pedir que você desse algumas dicas para os nossos alunos para o Enem deste ano. Certo. Então, é necessário que o aluno, ele precise ter uma leitura, né, bastante aprofundada em relação às questões atuais. Assim, nós temos muitas informações, né, é necessário que o aluno, ele leia bastante, mas ele se aprofunde das questões da atualidade que acontecem tanto aqui no Brasil como no mundo. Então, existe uma relação muito grande com os temas da redação, das redações, né, que são pedidos nas redações de todo ano, com os conteúdos da disciplina de sociologia. Isso é bastante comum acontecer. Então, a gente pede, assim, que os alunos fiquem atentos a essas questões. Sugestões em relação a conteúdos. Que o aluno pode se aprofundar um pouco mais. A questão dos médicos, que é bastante polêmica, né, que a mídia tem mostrado bastante, a vinda dos médicos do exterior. A questão do atentado em Boston, que é muito importante, né, que houve nos Estados Unidos. O golpe de Estado no Egito, né, a questão da Primavera Árabe, a guerra civil na Síria. São essas questões que estão associadas às outras disciplinas da área de humanas, tanto da questão geográfica, da geografia, da geopolítica, da história, né, mas do ponto de vista sociológico também. E que você pode ter como tema de redação, mas estão relacionados aos conteúdos de sociologia. Que dentro da sala de aula, né, o professor de sociologia, ele pode estar abordando essas questões. Outros temas também, que é a questão na França, né, a questão da homofobia, né, na França também apareceu bastante na mídia. A questão da morte do Hugo Chaves aqui na América Latina, que teve uma repercussão muito grande, né, é importante que os alunos, eles se debrucem um pouco mais, que leiam um pouco mais, se aprofundem. Não só de forma, assim, de informação, mas buscar textos que aprofundem mais, textos sociológicos, né, em outros sites, não de forma bem ampassã. Então, em textos, revistas, na internet, e textos sociológicos mesmo, né. São dicas, assim, e procurar fazer, sair um pouco do senso comum, né, porque fazer sociologia e fazer uma prova de sociologia é você buscar sair desse senso comum. O que é o senso comum? É se despirar um pouco desses preconceitos, né, que muitas vezes nós temos e que precisamos ir, aos poucos, nos desfazendo disso. Tá certo, professora. São essas dicas. Agradeço, então, a sua participação e essas dicas valiosíssimas aos nossos alunos. E a você, querido aluno, ficam aqui as dicas da professora Ângela e os nossos desejos de boa sorte e boa prova. E a você, querido aluno, ficam aqui as dicas dasógrafas. E aí, querido aluno, ficam aqui as dicas.